Então, irmão, é o seguinte, você tá ligado já, né? Você vai olhar ali pra câmera e vai falar o preço e a marca do teu outfit, show? Outfit? O que é que é? É o teu look, pô. Ah, negócio de roupa? Ah, tá bom, pode ser. Vai lá, pode começar. Cata aqui, ó. Blusinha, outlet das malhas, madureira, maravilhosa, né? 3x15, tem todas as cores, maravilhosa comida com jeans, desce. Pochete, supere, 5 reais na Uru, maravilhosa, né? Ó, calça, 20 reais, também que eu vim na Uruguaiana, babadeira, pá, pá, pá. Meu tabata, ó, as bíblas, as bíblas me emprestaram pra eu ir dar um close na pista. É, é isso. Então, essa regata aqui, paguei 100 reais lá no Berixó, lá perto de Cató, a igreja, maravilhoso. Eu nem sou católica, mas vou lá de Berixó, vale a pena. A calça foi permuta, tá? Troquei por 3 litrão, 24 reais nessa lista aqui, ó, que eu gosto que vem até aqui, ó. Bolsa da minha amiga, da Jéssica, que tá vendendo 12 reais, tá? Às vezes dá uma descascada assim, mas é bom que faz um look despojado. Ih, tá super na moda. Eu mostro aqui o chinelo, ó, do casamento da minha prima, que eu ganhei da Eliane, desde da Eliane. Coitada, já até separou, levou o chifre. Mas veio junto com o óculos, ganhei de brinde do óculos. Aqui, ó, ponto alto do meu look, tá? Aqui, ó. Dá pra ler, dá pra ler, moço? Já vem com a mensagem romântica pro crush, tu não precisa falar mais nada. O casaco. Aqui, ó, dispensa comentário esse brilho, dispensa... Isso aqui eu achei, na verdade, tava lá no banheiro do shopping, que a moça sentou na cabine, esqueceu, deixou lá. Então, assim, gente, vão ter zelo com as coisas, que o Rio de Janeiro tá perigoso, essas coisas podem acontecer. Camisa Baby Baby do Biruleibe, que varia assim nos 40 contos. Varia. Varia? Varia que fala. Varia nos 40 contos. Tem esse cordãozinho que eu comprei também, ó, na filha de artesanato do Sun, arte do Arte Pura, aqui, ó. 5 contos também, pra ganhar. Também a calça também, que já veio comigo já há umas 3 gerações, que era do meu pai, do meu pai passou pro meu irmão mais velho, meu irmão mais velho passou pro meu irmão mais novo, do meio, e agora tá comigo mesmo também. Coxinha, coxinha, você pode ver aqui, ó, feita com amor também, com orégua e shell de 10 pila também. Pô, tem esse cinto aqui também, ó, que é moda, maneiro, que tá legal, off-road aqui, que eu paguei. Na verdade, assim, não paguei não, né, que eu peguei da Defesa Civil, tava ali na obra perto de casa, aí eu peguei mesmo sem pagar. Esse vestido aqui vem diretamente do armário de Vanessa, minha irmã, que eu pego sempre umas coisas lá emprestadas, gente, você... Peraí, você abre a televisão? Na internet. Na internet? Não, pelo amor de Deus, não pode aparecer, não. Não, eu pego as coisas, a Vanessa diz que eu sempre alargo a roupa dela, não pode aparecer real, não, você conhece minha irmã, não. Não, não, minha irmã... É, não, eu comprei, corta e coloca, tá, eu comprei esse vestido, tá, bolinha super tendente... Ai, caralho, fodeu, Vanessa, eu vou comer meu... Casaca aqui, ó, edição limitada, paguei dez vezes no cartão do meu cartão, no caso, e trabalho escravo de crença chinesa. Ô, ô, tá doidão, Gordinho? Não pode falar isso não, cara. Não pode falar não, né? É, 150 dólares.